Sexta escola a desfilar, nas encruzilhadas da vida, entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada, salve-se quem puder, cantará a tricolor insulana neste carnaval. Atenção, Sapucaí, pronta para agitar a avenida, vem aí, a união da ilha do governador. Vamos cantar para o sedão, vamos cantar para Sapucaí, vamos cantar para o mundo, vamos cantar em homenagem a Haroldo Melodia, em homenagem ao samba, vambora! Atenção, Sapucaí, pronta para a avenida, vem aí, a união da ilha do governador. Atenção, Sapucaí, pronta para agitar a avenida, vem aí, a união da ilha do governador. Atenção, Sapucaí, pronta para agitar a avenida, vem aí, a união da ilha do governador. Atenção, Sapucaí, pronta para agitar a avenida, vem aí, a união da ilha do governador. Atenção, Sapucaí, pronta para agitar a avenida, vem aí, a união da ilha do governador. Atenção, Sapucaí, pronta para agitar a avenida, vem aí, a união da ilha do governador. Parabéns, Mestre Laíla, obrigado pelo seu trabalho maravilhoso na nossa escola de semba. A ilha está no tapete, o canto está lindo, o samba é maravilhoso. E eu quero pedir ao setor 1, a Sapucaí, que quem tiver lenço na mão balança, porque vai vir a união da ilha pedindo paz, vai vir a união da ilha pedindo paz, pedindo amor. Vamos cantar com a união da ilha com todo o respeito, com todo o respeito. Vambora, Queco, vambora, Marcelo, é com vocês agora. Alô, Brasil, alô, Rio de Janeiro, alô, Ilha do governador, alô, Mundo do Samba, alô, União da Ilha. Alô, Brasil, alô, Rio de Janeiro, alô, Rio de Janeiro, alô. A nossa riqueza é ser feliz por todos os campos do país. A paz da criança, a boca da mulher, de gente humilde e pede com o povo. A nossa riqueza é ser feliz por todos os campos do país. A paz da criança, a boca da mulher, de gente humilde e pede com o povo. Senhor, eu sou a ilha, que não defenda essa verdade e fé. É invisível, eu entendo as cintas e fielas, e quem me leva a mim, a ver vai e não ousa. E vai, e vai trabalhar, antes do sol e com o pés de todo. A voz não voltou, não cala meu portuguai. Senhor, eu sou a ilha, que dignidade é meu destino. A noite é se meteria a noite, a noite é alguém ouviu. Teus filhos são filhos, teus salva gentis. E nós é desculpados, são todos irmãos. Este mar da garganta, vou desabafar. O chumbo trocar, o lenço na mão. Nesta terra, o que estará? E nós é desculpados, são todos irmãos. E nós é desculpados, são todos irmãos. Será notícia de quem esperou, o novo grande é só. E nesta terra, esquece a tristeza. Hoje, é hoje, o dia da comunidade. O novo amanhã, trocando de rentas. A nossa riqueza é ser feliz. Por todos os campos do país, na paz da criança, na paz da mulher, que sente o rio de Deus. A nossa riqueza é ser feliz. Por todos os campos do país, na paz da criança, na paz da mulher, que sente o rio de Deus. E quero, Senhor, Senhor, que o Senhor irá. Pelo meu vento, as amigas e Deus. Meio vizinho, reterrindo os inimigos e milhais. E quem quiser, não vai viver a quem pariu. E vai trabalhar! E vai trabalhar! Hoje, é o nosso alemão de povo. Acordo meu corpo, meu cara, meu corpo. Não sou mãe, que militares é meu destino. Amor e desigualditos, alunos de alguém, ouviu. Vestidos, alunos, essa mãe, gente. E nós é desculpados, são todos irmãos. Esse mara da mesa, hoje já volta. O chumbo, jogar, o Deus. A mão, a mão, a gente é praqueta. E nós é desculpados, eu vou. E nós é desculpados, esse mara da mesa. Todos já volta. Hoje, eu vou jogar, o Deus. O Deus, o Senhor, a mão, a gente é praqueta. Vai, eu sei. E aí